Salve Maria! Viva Jesus! A paz de Jesus, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Via de Oração Dor de Janeiro de 2024, abençoado ano! Nós possamos profetizar muitas bênçãos nesse novo ano Na nossa caminhada, no nosso itinerário, na nossa via de oração Na nossa via de caminhada, na nossa via de busca à santidade Na nossa via de conversão Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua determinação Que nesse ano possamos caminhar juntos Que nesse ano nós possamos nos dedicar à Palavra de Deus E nós já estamos iniciando o ano, né? Hoje, iniciamos a novena de Pompeia A novena das graças A novena onde Nossa Senhora vai vir mesmo Para vir agindo os nossos impossíveis Porque começamos o ano novo Mas nós temos os nossos problemas Antigos, do ano passado Mas temos os nossos problemas Por isso nós já estamos iniciando com essa novena Para que a gente possa entregar tudo na mão da nossa advogada Ela que intercede, ela que pisa a cabeça da serpente Ela que leva os nossos pedidos para Jesus Então, já separa aí sua Bíblia, seu caderno, seu terço Sua agenda, seu bloco de anotações Para que a gente possa dar início a essa novena Lembrando que nós vamos fazer a reflexão de provérbios Nós vamos ler, meditar, aplicar na vida E depois nós vamos rezar o terço mariano Sempre com o mistério do dia E é claro, tem as orações próprias Que é da novena de Pompeia Se você tem o livrinho É um livrinho do Instituto Récd Que eu vou usar Se você tem esse livrinho Então é só seguir por ele Caso não Vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp Ou do Telegram, tá bom? Mas a gente só vai usar o livrinho depois Nós vamos agora meditar a palavra de Deus Que é em provérbios Então já pega aí o seu caderno Lembrando que Provérbios tem 31 capítulos Nós não vamos ler os 31 capítulos A novena de Pompeia Se você não conhece Ela é 54 dias São 3 novenas de pedição E depois 3 novenas de agradecimento Ou seja, são 27 dias pedindo E 27 dias agradecendo É assim Nós vamos usar o que? Nós vamos fazer as orações que são próprias E nós vamos meditar provérbios Pra que a gente já possa fazer um itinerário De vida de oração Eu não sei se você assistiu Mas no dia 31 Eu coloquei um vídeo Dando dicas de como ter uma vida de oração De como ter um propósito de oração No ano de 2024 Nós temos que ter esse propósito E eu tô aqui pra te ajudar Então Lá no grupo do Telegram Ou do WhatsApp Eu sempre vou estar postando Então se você não viu esse vídeo Ele tá aqui na descrição Pra que você possa ver Ali eu tô explicando direitinho Com uma planilha Que eu também tô disponibilizando E gente, isso é grátis Você não vai pagar nada Tô aqui pra te ajudar Se você quer ter uma vida de oração Neste novo ano Se você quer voltar a ter uma vida de oração Neste novo ano Se você quer traçar metas de oração Pra este novo ano Eu vou te ajudar Estou aqui para isso Para evangelização Então Este vídeo eu expliquei tudinho Então nós já estamos conversando Por isso que nós vamos meditar provérbios E vamos utilizar o nosso caderno Ou agenda Ou um bloco Enfim O que você preferir Mas tenha um caderno Vai ser muito importante Então você já pode colocar lá Novena de Pompeia Primeiro dia Provérbios capítulo 1 Nós vamos meditar alguns versículos Por isso que Nós não vamos ler um capítulo por dia Não vamos Nós vamos Um passo de cada vez Nós vamos meditar alguns versículos A cada dia E assim nós vamos caminhando Então provavelmente Nós não vamos terminar provérbios Dentro da novena de Pompeia Porém Nós estamos iniciando o ano de 2024 Com a novena de Pompeia E nós vamos terminar o ano também Com a novena de Pompeia Então Em outubro Nós vamos fazer a novena também de Pompeia Encerrando o ano de 2024 Bom Então vamos iniciar Já vamos pedir o Espírito Santo Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo Que ele possa vir nos guiar Que ele possa vir nos ajudar Porque O começo é uma maravilha Começar um propósito de oração É uma maravilha Uma benção Principalmente porque estamos no novo ano Então é uma maravilha Mas Que o Espírito Santo nos ajude a perseverar A nos manter firmes A nos manter ali ó Dia a dia buscando Meditando e rezando Meditando e rezando Então Que o Espírito Santo nos ilumine Vamos iniciar então né Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviei Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Hoje dia 2 de Janeiro É dia dos santos Basilo Magno E Gregório de Naziazeno Dois santos que fizeram a diferença no seu tempo E se você quer conhecer a história deles Aqui na descrição tem um vídeo com a história desses dois santos Então vamos lá Provérbios capítulo 1 Hoje nós vamos ler o versículo do 1 ao 7 Diz assim Eu estou usando a tradução da Jerusalém Mas eu também vou fazer comentários da Bíblia da Ave Maria Tá bom? Então Eu estou usando Pode ser que Pode ter palavras diferentes Tá bom? Mas eu vou meditar Em cima da Bíblia da Jerusalém E da Ave Maria Provérbios capítulo 1 Diz assim Versículo 2 Para conhecer sabedoria e disciplina Para penetrar as sentenças profundas Para adquirir disciplina e sensatez Justiça, direito e retidão Para ensinar sagacidade aos ingênuos Conhecimento e reflexão ao jovem Que o sábio escute e aumente a sua experiência E o prudente adquira a arte de dirigir Para penetrar provérbios e sentenças obscuras Os ditos dos sábios e os seus enigmas O temor de Yavé é princípio de conhecimento Os estutos desprezam sabedoria e disciplina A Bíblia da Jerusalém utiliza muito a palavra Yavé Que quer dizer Senhor Então eles só estão usando É por conta da tradução mesmo Tá bom? Então quando você escutar Yavé Quer dizer Senhor Então vamos lá para o nosso caderno de oração Seu caderno de oração O meu é grosso, gente Olha o meu caderno como é grosso Por quê? Porque aqui tá a novena, Santa Faustina Cenáculo Então tá tudo divididinho aqui no caderno Então por isso que ele é assim, grosso Vamos lá O que que hoje a reflexão de provérbios quer nos dizer? Adquirir sabedoria e disciplina É todos os dias Para que a gente tenha disciplina A gente precisa fazer todos os dias aquilo Por exemplo Se você como dona de casa Tem que fazer comida Barrer a casa Que você gosta No que não gosta Tem que fazer É uma disciplina Você que trabalha Você precisa ir todos os dias Para o seu trabalho É uma disciplina É tudo aquilo que nós fazemos Com constância Gostando ou não gostando Estando bem ou não estando bem Assim também deve ser a nossa vida de oração Ter uma disciplina E daí você já pode colocar É aí no seu caderno Para você responder Eu tenho disciplina? E aí você vai colocar Sim, não Eu preciso ter Eu não tenho disciplina Por qual? Por esse motivo Então já vai anotando aí Precisamos conhecer na raiz Na profundidade Precisamos buscar formação Precisamos buscar conhecimento Para que a gente tenha sabedoria É preciso formação Sabedoria não cabe céu Vou comer uma fruta para ser sábio Não tem Se você soubesse me falar Que eu quero ter sabedoria Porque nós precisamos buscar Se você pode Você faz uma formação Com algum padre Com algum missionário Quando eu souber de alguém Eu vou falar, gente Não tenho problema de indicar Apesar de hoje Eu não fazer Por questões de recursos Mas eu tinha vontade de fazer Os cursos do padre Paulo Ricardo Que muitas pessoas falam Eu nem sei quanto é que está hoje Mas se você pode Adquira Você paga um valor mensal Normalmente assim É os cursos Muitos padres estão fazendo isso Isso é uma maravilha Porque há uns anos atrás Isso não tinha Sendo que o padre Paulo Ricardo Ou ele foi o primeiro Ou foi um dos primeiros Eu não tenho certeza agora Mas eu acho que ele foi o primeiro A lançar cursos assim Porque até então Os cursos só eram Ou curso de liturgia Na própria igreja Ou quem era Da renovação carismática Que tinha as formações próprias Ou quem era De alguma comunidade de vida Que aí tem A formação própria Da comunidade Mas aberta ao público Em geral Não tinha Então hoje tem muitos padres Que fazem a formação Tem missionários leigos Que também fornecem Tem alguns que É abrangente Tem outros que É um É um tema só Por exemplo Tem um que ele fala Ele dá o curso de mariologia Então ele só fala disso Tem outro que fala Só de bíblia Só disso É só voltado Para a bíblia É só esse assunto Então tem uns que são assim Tem outros que são abrangentes Que é o caso do padre Paulo Ricardo Que tem vários cursos Então se você pode Invista Invista na sua formação Invista em livros No vídeo que eu fiz No dia 31 Eu falava sobre isso Ter metas de oração Colocar um livro Para ler Porque isso já te ajuda Um livro mariano Livro de espiritualidade Seja qual for Leia livros Lá nesse vídeo Eu estou dando um passo a passo Para você começar a ler Então Outra perguntinha O que você está fazendo Para a sua formação Para ser uma pessoa sensata Justa Saber Nós precisamos ser sensatos Nós precisamos ser Pessoas com retidão Eu preciso mergulhar Nas profundezas Porque só quando a gente mergulha Que a gente vai ter sabedoria É só quando a gente busca Que a gente passa a ter disciplina Que a gente passa a ter isso Que o provérbio está falando Para conhecer sabedoria e disciplina Para penetrar as sentenças profundas Para adquirir disciplina e sensatez Mas como? Quando eu me coloco a escutar Lá no versículo 5 Fala assim Que o sábio escute E aumente a sua experiência A partir do momento Que eu vou me formando Que eu vou buscando Eu passo a ser uma pessoa sábia Sábia não é aquele que sabe tudo É aquele que busca conhecer É aquele que busca se formar É aquele que mergulha Mergulha dentro da palavra de Deus Lê um livro Passa a ter essas experiências E aqui na Bíblia da Da Jerusalém Fala assim No versículo 4 Para ensinar a sagacidade aos ingênuos Sagacidade quer dizer Aptidão para compreender Tem pessoas que conseguem assimilar Muito rápido Lê ali uma leitura Lê ali a Bíblia Um livro E consegue ter essa facilidade Para compreender Outras pessoas não Tenha paciência com você Aqui hoje A gente tem a facilidade Que na internet Qualquer coisa Você já joga lá no Google Você já tem Ali um monte de De opções Que vão estar falando Sobre aquele assunto Isso te ajuda Uma outra palavra Que fala O versículo 7 Os estutos Desprezam Sabedoria e disciplina Eu não sabia Que palavra era essa Estutos Fui lá É a pessoa Que não tem discernimento Que não tem bom senso Eu tenho dificuldade De discernir? Eu sou uma pessoa Que tem o bom senso? Olha aí Só hoje Já foram quatro Perguntinhas Se você não anotou Você pode voltar O vídeo Para poder Anotar as perguntas Na Ave Maria Se você está Com a sua Bíblia Da tradução Da Ave Maria É algo Que eu anotei Diferente Que diz assim Não despreze A sabedoria E a instrução Para poder Falar Eu preciso Ouvir Para poder Assim Instruir Quando ouço Ganho prudência Ou seja Vou ganhando Ali o discernimento Então Preciso saber Silenciar Complementou Aquilo Que nós lemos Que eu li Para você Na Jerusalém Eu só ia Ler Só Uma Bíblia Mas Eu falei assim Não A maioria das pessoas Muitas tem Ave Maria Mas eu vou fazer A experiência De ler Jus Então eu sempre Vou trazer A reflexão Das duas traduções E para a gente Fechar Ouça a voz De Deus Para que ele possa Te ajudar A discernir Ao longo Dessa caminhada Nós vamos Treinar Essa escuta Por isso Como tarefinha De casa Ou assim Que você Terminar De rezar Esse terço Você vai pegar E vai reler Reler Esses versículos Do dois Ao sete Porque um Diz Provérbio de Salomão Filho de Davi Rei de Israel Mas começa mesmo No versículo dois Então do versículo dois Ao sete Você relê Você vê Quais são As palavras Que te chamou A atenção O que que o Espírito Santo Está falando Para você Eu partilhei aqui Aquilo que o Espírito Santo Falou para mim Pode ter Te ajudado Também Mas Releia Para que o Espírito Santo Fale Pessoalmente Com você Fale Diretamente Com você Ao seu coração E Que a gente Possa Temer ao Senhor E não Desprezar A sabedoria E disciplina Que o Senhor Quer nos ensinar Nós já estamos Começando o ano assim Pedindo ao Senhor Sabedoria E disciplina São as duas Palavras chaves De hoje Amém Então Pega o seu texto Para que a gente Possa iniciar Se você já viu Eu já tinha colocado Um pdf Lá no grupo Do whatsapp Para que você Possa acompanhar As orações Então vamos iniciar Apresente Suas intenções Apresente Os seus pedidos As pessoas Por quem você Quer rezar E vamos Com fé Pedindo que Nossa Senhora Da Pompeia Rogue por nós Oração preparatória Ó Santa Catarina de Sena Minha protetora e mestra Vós que assistis do céu Aos vossos devotos Quando rezam O Rosário de Maria Assisti-me neste momento E dignai-vos rezar comigo A novena Rainha do Rosário Que estabeleceu O trono de suas graças No vale de Pompeia Afim de que Por vossa intercessão Eu obtenha A graça desejada Amém Vinde a Deus Em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre E por todos os séculos De séculos Amém Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar Os vivos e os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão de santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora Rainha do Santíssimo Rosário Rogai por nós Vamos contemplar Os mistérios dolorosos Primeiro mistério Contemplamos A oração e agonia No Horto da Oliveira Pai nosso Que estás no céu Santificado seja Vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita Vossa vontade A terra como no céu O pão nosso Cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita a suas vozes Entre as mulheres Bendita aí o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres oikeas Bendita aí o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora é desatadora dos nós, desata os nós da minha vida Segundo o mistério doloroso, contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Defesa, nos defenda, nos combate. Terceiro Mistério Doloroso, contemplamos a poroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora do desterro, desterrai os males da minha vida Quarto Mistério Doloroso Contemplamos nosso Senhor carregando a cruz às costas Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não te deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bem-sta sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações de vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas de sangue derrubaram o império infernal Quinto mistério doloroso Contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia São José, aterror de demônios, vale-nos Vamos rezar as orações que são próprias da novena de Pompeia Ó Virgem Imaculada e Rainha do Santo Rosário Vós, nesses tempos de fé morta e piedade triunfante Quisestes assentar vosso trono de Rainha e Mãe Na antiga terra de Pompeia, morada de pagãos E daquele lugar onde eram adorados os ídolos e os demônios Hoje, vós, como Mãe da Divina Graça Derramai por toda parte os tesouros das misericórdias celestes Ah, daquele trono onde reinais piedosa Vou ver, ó Maria, também para mim vossos olhos benignos E tens piedade de mim, que tanto necessito de vosso socorro Mostrai-vos também para comigo Como para com tantos outros vos tem desmostrado Verdadeira Mãe de Misericórdia Mostra-te que sois mãe Pois que eu, de todo o coração, vos saúdo e invoco Minha soberana Rainha do Santíssimo Rosário Amém Rezemos a Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança a nossa salve A voz bradamos degredados filhos de Eva A voz suspirando os gementes chorando neste vale de lágrimas Ei, a coisa advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Prostrado aos pés do vosso trono Ó grande e gloriosa Senhora Minha alma vos venera entre gemidos e aflições Que excessivamente a oprime Nessas angústias e agitações em que me acho Levanto confiadamente os olhos a vós Que vos dignastes a colher para a vossa morada Os campos de pobres e abandonados camponeses E ali em frente à cidade e o anfiteatro dos prazeres gentíricos Onde reinam silêncio e ruínas Vós, como rainha das vitórias Levantastes vossa voz poderosa Chamando-os de todas as partes da Itália e do mundo católico Vossos filhos piedosos Para edificar-vos um tempo Ah, tendes, enfim, piedade desta minha alma Que jaz abatida na miséria Tens compaixão de mim Ó Senhora Tens compaixão de mim Que estou repleto de miséria e de humilhações Vós que sois o extermínio dos demônios Defendei-me destes inimigos que me cercam Vós que sois o auxílio dos cristãos Tirai-me destas tribulações Em que miseravelmente estou imerso Vós que sois a nossa vida Triunfai da morte que ameaça minha alma nesses perigos Aqui está exposta Restituí-me a paz e a tranquilidade O amor e a saúde Amém Salve, rainha, mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança A nossa salve A vós bradamos degredados filhos de Eva A vós suspirando os gementes chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divulgada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ah, o ter ouvido que tantas pessoas têm sido beneficiadas por vós Só porque recorreram a vós com fé Infunde-me um novo alento e coragem de invocar-vos em meu auxílio Prometeste-os outrora, São Domingos Que quem quisesse graças as obteria Com o vosso rosário e eu Com o vosso rosário na mão Vos chamo, ó mãe Ao cumprimento das vossas maternais promessas Prometemos outrora, São Domingos Que quem quisesse graças As obteria com o vosso rosário E eu com o vosso rosário na mão Vos chamo, ó mãe Ao cumprimento das vossas maternais promessas E vós mesma, em nossos dias Fazer contínuos prodígios Para chamar vossos filhos A edificar-vos um templo em Pompeia Portanto, quereis enxugar nossas lágrimas Quereis mitigar nossas aflições E eu com o coração nos lábios Convido a fé Vos chamo e vos invoco Minha mãe, mãe querida Mãe bela Minha mãe docíssima Ajudai-me Mãe, rainha do santo rosário de Pompeia Não tardeis mais em estender-me Vossa poderosa mão Para me salvar Porque eu tardar como o verde Levar-me à ruína Amém Salve, rainha, mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança A nossa salve A vós, Bradamos, degredados Filhos de Eva A vós suspirando Gementos chorando Neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos a nós vou ver E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo E a quem eis de recorrer eu Senão a vós Que sois o alívio dos infelizes O conforto dos abandonados A consolação dos aflitos Ó, eu vou-lo confesso Minha alma é miserável Está sobrecarregada de culpas enormes Merece arder no inferno É indigna de receber graças Mas não sois vós a esperança De quem desespera A grande medianeira entre o homem e Deus A nossa poderosa advogada Junto ao trono do Altíssimo O refúgio dos pecadores Ah, basta que digas uma só palavra Em meu favor ao vosso filho E ele vos ouvirá Pedire portanto a mãe esta graça De que tanto necessito Apresente o seu pedido A sua súplica O seu impossível Nas mãos de Nossa Senhora Para que ela interceda por você Junto ao seu filho Jesus Ó vós, má podeis obter Vós que sois minha única esperança Minha consolação Minha doçura Toda a minha vida Assim espero Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança A nossa salve A vós bradamos Negredados filhos de Eva A vós suspirando Gementos chorando Neste vale de lágrimas Ei, após a divulgada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos a nós vou ver E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Ó Virgem Rainha Do Santo Rosário Vós que sois A filha do Pai Celeste A mãe do Filho Divino A esposa do Espírito Septiforme Vós que podeis tudo Junto à Santíssima Trindade Deveis alcançar-me Esta graça Que me é tão necessária Contanto que não seja Obstáculo A minha salvação eterna Peço, vô-la Pela vossa Imaculada Conceição Pela vossa Divina Maternidade Pelos vossos gozos Pelas vossas dores Pelos vossos triunfos Peço, vô-la Pelo coração De vosso amoroso Jesus Pelos nove meses Que o trouxestes No vosso seio Pelas amarguras Da sua vida Pela sua serba paixão Pela sua morte Na cruz Pelo seu Santíssimo Nome Pelo seu Preciosíssimo Sangre Peço, vô-la Enfim Pelo vosso Ducíssimo coração Em vosso nome É Maria Que sois Estrela do Mar Senhora Poderosa Mar das Dores Porta do Paraíso E Mãe de toda graça Em vós confio De vós Tudo espero E vós Minha vez de salvar Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança A nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gementos Chorando Neste vale De lágrimas Ei, após A vós Advogada Nossa Estes vossos olhos Misericordiosos A nós Vou ver E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Estes mistérios Do Santíssimo Rosário Da bem-aventurada Virgem Maria Imitemos o que contém E alcancemos o que prometem Pelo mesmo Jesus Cristo Nosso Senhor Amém A São Domingos E a Santa Catarina De Sena Para obter As graças Da Santíssima Virgem Do Rosário Ó Santo Sacerdote De Deus Glorioso Patriarca São Domingos Vós Que fostes O amigo O filho Predileto O confidente Da Rainha Celeste E que Operastes Tantos Prodígios Em virtude Do Santo Rosário E vós Santa Catarina De Sena Filha Principal Da Ordem Do Rosário E poderosa Medianeira Junto Ao Trono De Maria E junto Ao Coração De Jesus Com quem Trocastes Vos Coração Vós Meus Amados Santos Olhai Para as Minhas Necessidades E Tenes Compaixão Do Estado Em que Me Acho Vós Quando Na Terra Tivestes O coração Aberto A todas As Misérias Alheias E a Mão Poderosa Para Aliviá-las Agora No céu Não Diminuiu A Vossa Caridade Nem O Vos Poder Pedir Ó Pedir Por Minha Mãe Do Rosário Ao Seu Filho Divino Pois Que Tenho Grande Confiança De que Por Vosso Meio Hei De Conseguir A Graça Que Tanto Desejo Amém Rezamos 3 Glórias Au Pai Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Vamos rezar Mais Glória ao Pai Em honra São Vicente Ferre Glória ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém E Também Glória ao Pai Em honra São Tomás de Aquino, para obter o dom da pureza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pelas intenções do Santo Papa e para lucrarmos as indulgências dessa devoção. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos. Amém. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário de Pompeia, rogai por nós. Amém. Primeiro dia vencido em glória a Deus. Nós temos tarefinha. Primeiro, reler o versículo de 2 ao 7 de Provérbios 1 e perguntar Espírito Santo, o que queres falar comigo através dessa passagem, através desses versículos, tira 5 minutinhos e reza. E você vai anotando, por isso que é importante ter o caderno. É muito importante que você, se quiser traçar uma caminhada de oração, você assista ao vídeo. Se você ainda não assistiu, o vídeo está aqui na descrição. Que eu vou ali dando um itinerário. E vou deixando o material lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram. Então, é muito importante que você veja. Então, a primeira tarefinha é essa. De você reler e perguntar ao Espírito Santo que Ele quer falar com você. Segunda tarefinha. Ontem eu coloquei aqui no canal a oração de consagração do ano de 2024. Quero convidar a você a, durante esse mês de janeiro, todos os dias, você rezar a oração deste vídeo. Por quê? Nós estamos consagrando. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Não só dentro da igreja, mas no mundo. Quantas catástrofes, quantas coisas tem acontecido, onde a natureza está se manifestando. Quantas coisas já estão dizendo de que vai acontecer. Muitas vezes a nossa fé fica até abalada. Nós começamos a ficar temerosos. Então, vamos rezar. Então, quero convidar a você, durante esse mês de janeiro, a você rezar. A oração de consagração de 2024, todos os dias. Você ver aí o melhor horário para poder rezar. E você consagrar. Consagrar o seu ano, a sua vida, a sua família, os seus bens. O seu negócio, o seu trabalho. Enfim, consagrar tudo aquilo que você deseja nas mãos de nosso Senhor e de nossa Senhora. Recadinho. Os vídeos da novena de Pompeia estarão aqui todos os dias, 7 horas da manhã. Lembrando que são dias corridos. Então, é de domingo a domingo. Para que a gente possa completar os 54 dias. Caminhando com Santa Faustina será só na próxima sexta-feira. Se você não está sabendo, nós vamos caminhar com Santa Faustina. Todas as sextas-feiras, nós vamos ter aqui a leitura do diário dela. Nós vamos ler, vamos rezar, vamos meditar. Vamos mergulhar no Oceano de Misericórdia, que é o diário de Santa Faustina. Vai estrear na próxima sexta-feira, dia 12. Então, no dia 12, nós vamos iniciar a caminhada com Santa Faustina. Eu te espero, então, nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que o Espírito Santo ilumine a sua leitura, o seu propósito. Se você está fazendo ou vai fazer o itinerário que eu propus no vídeo do dia 31 e você tiver dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida ou as suas sugestões e que Nossa Senhora possa rogar por você, pela sua casa, pelo liceus. Amém? Que os santos anjos nos protejam. Fica na paz e vamos perseverar em primeiro dia vencido. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, rogai por nós. Salve Maria e viva Jesus! Salve Maria e viva Jesus!